Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na cidade de Touros, olha aí! Chegamos por aqui ontem, um lugar bem bacana, cidadezinha pequena. A acolhedora, esse belo visual aí do mar, que a gente tem dessa ponta aqui aonde que nós ficamos. Os barcos de pesca, o tempo hoje está um pouquinho fechado. Essa mistura aí entre sol e nuvens. Lá na frente o farol, aqui fica a parte da cidade. E é por aqui que nós estamos, lá o fundo lá, por essa região tem muitos geradores eólicos. E lá os motorhomes. Pessoal, ali naquele ponto ali, aqui na cidade, ele é tido aí como apoio para motorhomes. Então, passou por Touros, aqui tem o apoio. Touros aí é conhecido aí como ser o local, onde fica aí o marco zero da BR-101. Não é aqui na cidade, daqui para lá, para quem vai aqui pela orla da praia, dá mais ou menos aí uns 7,5 km. Então, se você for lá fazendo essa caminhada, entre ida e volta desse ponto que nós estamos aqui, conta aí pelo menos uns 15 km de caminhada. Então, eu resolvi passar a vez. Começa por aqui, do local ali, do apoio que a gente está ali no motorhome. Se você pegar essa faixa de areia aí, você vai passar lá pelo farol, que está bem lá embaixo. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui. Olha lá, por cima do barquinho lá, tem o farol. Então, é depois daquele lugar lá ainda. Nesse mesmo lugar aqui, pessoal, tem um pôr do sol nessa direção aqui. Então, muitos moradores vêm para cá de moto, de carro a pé, de bicicleta, e vêm aqui para poder assistir aí o pôr do sol. Nós dormimos aqui, nesse cantinho, tudo muito bem tranquilo, tudo de boa. Nesse ponto aqui, a gente encontra uma torneira de água. Tem uma torneira de água aí. Tem um ponto de luz ali. Lá chegando o Joel. Isso aí. Aqui tem esse portal. Muito bacana. É isso aí, Aracu, uma paradinha ali atrás. Nós estamos aqui na cidade de Touros. Vamos dar um giro aqui, meu amor? Vamos. Para poder mostrar lá. Olha lá. Lá em cima, lá, escrito lá. Amor, Touros, né? Que é o coração. E é por aqui que nós estamos. Mas, se você está chegando agora, eu sou o Luiz. E eu sou o Poti. Nós somos do canal Aracuã Motorhome, pessoal. Fizemos esse lindo motorhome. Olha só. É isso aí. Para a nossa viagem. E a gente está viajando esse nosso Brasilzão. A bordo dele aí. É um W8, né? A da Bolara aí. E tem nos atendido aí de uma forma muito excelente. Então, se vocês estão chegando agora, se não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva no canal, pessoal. Não se esqueça, não. Exatamente. Compartilha esses nossos vídeos. Deixe aí o seu comentário. Isso é importante para a gente. Está certo, pessoal? E a gente vai seguir por aí, mostrando um pouquinho mais desse nosso lindo Brasil para vocês. Aqui, andando por Touros. Aqui é o Santuário Bom Jesus dos Navegantes. E aí Se inscreva no canal. E olha essa plaquinha azul aí pessoal, BR-101 km 01, é isso aí, significa que a gente está chegando lá pessoal, aquele arco ali é muito conhecido, o marzão lá no fundo, os coqueiros como painel ali, exatamente por aqui pessoal. Obrigado senhor. Bom, nós estamos aqui no marco zero da BR-101 meus amigos, olha aí que coisa bacana, ali o nosso motorhome e graças a Deus eles nos trouxeram até aqui, muito legal. É isso aí meus amigos, aqui começa a BR-101, Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, extensão de 4.765 km pessoal, olha que top isso aí hein. Alguns momentos depois... Enfim, chegamos aqui próximo a base do farol, está aqui atrás da gente ó, farol do calcanhar e detalhe pessoal, a gente estava nessa direção lá, mais ou menos uns 7,5 km, era o outro lado lá de Toros, o estacionamento que a gente estava. E agora cansado de andar na areia, o farol do calcanhar. Seis horas e meia depois... Olá meu povo, como é que vocês estão? Tudo na paz? Trazendo aqui uma informação importante para vocês, chegamos aqui em São Miguel do Gostoso pessoal. Então a gente parou aqui na Praia de Maceió e aí nos deparamos aí com essa faixa de areia enorme até a chegar lá na água, o Joel parou o motorhome dele lá e eu parei o meu aqui. Ou seja, todas as praias, a gente andou perguntando aqui aos nativos, praticamente é o mesmo espaço, espaço pequeno, então não tem muito espaço assim que comporte motorhome de um tamanho de médio para grande. então a gente vai seguir um pouquinho mais a frente, e a gente até perguntou se teria um outro lugar que fica ônibus, mas eles não souberam informar também, então a gente vai deixar aqui em São Miguel e vamos seguir um pouquinho mais para frente. E o que a gente encontrar aí para vocês, a gente fala, aqui nesse lugar que é essa Praia de Maceió, tem até um ponto de energia ali, tem chuveiro na praia, eu não vi torneira, mas também já eu nem procurei. E é isso aí, estamos aqui ó, aqui se faz gostoso, bem aqui ao lado do nosso motorhome. Música 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 Música